Olá, moradores do conjunto Cidade e Satélite estão com medo dos assaltos que estão sendo registrados. Gente, nós mostramos ontem um cara foi baleado e morto quando tentou assaltar o cara no carro. Mas você vai ver o vídeo, inclusive, da hora da morte dele, na hora que ele se lascou. E vai ver também uma outra tentativa, o cara com a espingada. Saiu do meio do mato, mas o motorista do carro percebeu e deu a arrancada. Coloca lá, coloca um assinato satélite com o Jupitibu, vai. As cenas da tentativa de assalto que terminou em um bandido morto foram registradas por câmaras de segurança. Vejam que no canto superior do vídeo surge um carro de cor branca. Ele trafega na rua Serra da Jurema. O motorista vai ver chegar bem na sua frente três bandidos. O primeiro se aproxima armado, ordenando a vítima se render, enquanto os outros seguem o compassa. Mas o inesperado acontece. O homem que vai ser assaltado está armado, reage atirando contra o criminoso, que logo cai em via pública e morre. Os outros assaltantes correm. Vejam que um deles ainda atira contra a vítima duas vezes, mas desiste e vai embora. Tudo aconteceu nesse cruzamento, bastante conhecido no tocante Assaltos. Dezenas de pessoas já foram vítimas nesse mesmo local. O bandido morto foi identificado como Jefferson da Silva, de 37 anos, presidiário do regime semiaberto. A vítima que reagiu não foi identificada. Agora reparem esse outro vídeo. O carro parado de frente a uma casa na rua do Ferreiro, também no conjunto satélite, está sendo observado por um criminoso que vai agir. Observem que antes da vítima entrar no banco carona, o bandido surge correndo. Mas o motorista é rápido e acelera o veículo. Porém, o assaltante armado com uma escopeta de cano curto, atira em direção ao carro e acerta o porta-malas. Vendo que não seria possível realizar o assalto, o bandido corre em direção a casa onde tinha saído a mulher e tenta entrar no imóvel. Mas por algum motivo ele desiste e foge entrando do Matagal, às margens da rua dos Caiapós. Reparem mais uma vez a dimensão do risco sofrido pelas duas pessoas que estavam no carro. Esses dois fatos ocorreram nesta quarta-feira. Os bandidos usam de todas as formas e maneiras para se esconder e surpreender as vítimas. Nesse vídeo, por exemplo, que nós acabamos de ver, o assaltante saiu de trás daquele muro. Um local onde muitos criminosos usam para justamente realizar roubos. Principalmente ali, bem na parte superior do viaduto. O senhor Ademilson Moraes mora na mesma rua da tentativa de assalto. Ele mantém o mesmo ritual para sair e chegar em casa. Evidentemente, esses fatos que ocorrem na cidade satélite fazem com que nós tenhamos sempre essa necessidade de termos cautelas ao entrar e sair de casa. Isso aí é um ritual necessário. É um ritual necessário. Faz parte da rotina de quem quer. Eu acho que as pessoas têm que tomar sempre essa cautela porque já faz... Eu acho que a coisa já se naturalizou. As pessoas que estão ligadas nos acontecimentos, evidentemente, têm que ter esse cuidado. Com a casa invadida por bandidos duas vezes, esta mulher mostra claramente como vivem hoje os moradores do satélite. Com medo de aparecer, ela desabafa e faz um apelo diante de uma realidade... Que se tornou risco iminente de vida. Eu falo em nome do satélite. Cidade satélite. Natal, RN, Pitimbu. Estamos abandonados. Clamamos, pedimos socorro. Porque a polícia, ela tenta, mas ela não consegue. E fica sequelas em pessoas que passam por isso. São muitas, né? Muitas sequelas. Imagina uma pessoa que perde uma pessoa da sua família com um tiro. Meu irmão foi assaltado na casa da minha mãe, os dois. Eles não fizeram a rachão porque a chave torou. Mas ele ainda foi levado, sequestrado. Tirar dinheiro em banco, tomar o cartão de crédito dele. E aqui nessa rua eu já presenciei assalto. O conjunto que no passado ficou famoso por ser o maior da América Latina. Agora amarga a fama da violência e insegurança. Então isso aqui não é uma coisa que a gente está criando. É o nosso dia a dia. É a realidade. Câmera não funciona. Ela não intimida mais. Eles, quando querem entrar, eles pulam. Quando eles querem entrar, eles pegam a oportunidade. Eles são como uma bactéria oportunista. Pega a oportunidade e acaba com o ser humano. Cara, eu vejo uma cena dessa. Como essa. Coloca, pode soltar. Como essa outra cena aqui. Pode soltar, solta, solta. O carro vem ali. O carro vem. Acho que isso é um semáforo. É um semáforo. O carro parou bem antes. E o cara já vem aí. Com 50 metros apontando a arma. É aí que ele dança, cara. É aí que ele dança. Quando ele chega perto junto com os outros dois vagabundos, o cara atira nos peitos dele. Já caiu pronto. Não tem para onde correr. Aí o outro vagabundo corre para trás do poste. Não sabe o que fazer. O cara continua atirando. Ele vem e atira daqui. Esse aí é o tipo do cara que atira na polícia também. Esse é o tipo do cara que atira na polícia. Ele atira. É o bandido profissional. Não é o cara que pega a arma e dizia, vamos fazer uma parada. Não. É o cara do... É o bandido profissional. O cara que se esconda atrás de um poste. O cara que vai, olha, quando ele vê aí. E esse outro que veio aqui também, por sorte, ele não atirou. E graças a Deus que não tinha, não sei se tinha criança dentro do carro. Aí as pessoas dizem, fazer o quê? Sei, cara. Sinceramente, e sei. Você também sabe. E a justiça sabe.